Olá, com o objetivo de monitorar o bioma da região da Amazônia, o IBAMA e o INPE analisam imagens capturadas diariamente por satélite. Esse é o chamado Sistema de Detecção de Desmatamentos em Tempo Real, DETER, e foi apresentado pelo IBAMA um balanço do levantamento feito nos meses de março e abril de 2013. Veja como foi. O DETER foi uma proposta do INPE lá em 2003 para ser parte do PPCDAN, do Plano para Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia. Ele é um sistema de alerta, ou seja, é um sistema de detecção, a gente usa a palavra detecção e não mapeamento. Detecção significa que tem compromisso com a localização exata do evento e com a ocorrência do evento. A área do evento é apenas um indicativo para que o IBAMA possa ter uma certa priorização em onde ele vai atuar. A gente está apontando para o IBAMA. São áreas de corte raso e degradação, vou mostrar os dois exemplos aqui na imagem. E começamos, e outra, trabalhamos com um sistema, um sensor com uma resolução que hoje é muito grosseira até para mapeamento e desmatamento. Esse ponto de 250 por 250 metros impõe que a gente só possa mapear coisas que tem pelo menos 500 metros por 500 metros, ou seja, 25 hectares. Então é por isso que a gente tem essa limitação de área, de 25 hectares. E iniciamos em 2004 isso, fornecendo dados mensalmente. Logo, logo isso aí evoluiu para 15 anualmente. E desde março de 2011, nós estamos processando as imagens diariamente, entregando para o IBAMA todo santo dia útil. E publicamos depois regularmente na internet a integração desses resultados. E o atraso da nossa entrega para o IBAMA é alguma coisa entre 1 e 5 dias, dependendo de feriado e fim de semana no meio do caminho. Bom, aqui os exemplos do que a gente consegue mapear com essa imagem. Nós pegamos uma imagem com uma qualidade não muito boa, mas é o que tem disponível no dia. Essa imagem aqui é adquirida 10 horas da manhã, 10, 10 e meia. 5 horas da tarde ela está disponível para a gente poder trabalhar com ela. Então nós temos, por exemplo, indícios de áreas degradadas. Você vê aqui que as áreas desmatadas são claras, as áreas florestadas são bastante escuras, mas aparecem os eventos aqui. Essas áreas desmatadas a gente já sabe do outro inventário de desmatamento que a gente faz, que é um mapeamento mesmo detalhado, que é o PROTES. Então nós sabemos o que aconteceu no passado e podemos então indicar para o IBAMA eventos como esse. E depois verificado em campo, o que a gente encontra é isso, um local onde houve exploração madeireira em geral e depois recorrência de fogo. O outro caso é o caso clássico mesmo de desmatamento. Então a gente pega praticamente a assinatura que se encontra é a mesma da área de solo exposto e verificado em campo é um caso desse, total remoção da cobertura florestal. A gente não perde tempo tentando separar um do outro. Essas duas coisas são evidências de possibilidade de um evento ilegal, objeto de atuação do IBAMA. Então a gente entrega os dois casos. O que interessa para a gente, de acordo com o IBAMA, é que essa informação seja fornecida de forma bastante expedita. O resultado que nós encontramos em março e abril, e sempre tem que pensar o seguinte, a gente trabalha, a Amazônia é o inferno das nuvens. Então tem que pensar sempre que ela está sendo modulada pelas nuvens, e aqui a gente está apresentando só a quantidade dela e não essa quantidade ponderada por localização mais quente, vamos dizer assim, em termos de pressão e desmatamento. Então, por exemplo, nós encontramos aqui, por exemplo, nesse caso aqui, em março, no Pará, que hoje é o estado, já faz algum tempo, o estado que mais desmata, nós não encontramos nada. Mas porque a cobertura de nuvens foi quase completa nesse período. Depois encontramos um pouquinho só também com alta cobertura de nuvens. Esses resultados aqui vão ser melhor detalhados agora com a apresentação do IBAMA. E o que nós percebemos aqui de março a abril, é normal mesmo, em abril a gente começa a ter melhor capacidade de detecção do desmatamento, começa a diminuir a chuva, as coisas começam a ficar mais secas e aparece melhor para a gente. Então tem um aumento aqui percebido em Mato Grosso e Rondônia, mas ainda assim esses números são modestos comparável com o que realmente acontece ao longo do ano inteiro. Aqui que mostra bem o quanto a gente foi capaz de observar, em rosa aqui são as coberturas de nuvens acumuladas durante o mês inteiro. Isso aqui a gente faz da seguinte maneira, a gente começa com a Amazônia toda nublada. À medida que vai sendo capaz de observação, a gente vai retirando as nuvens daí de cima. Então a gente tem, nesse período agora, você vê que vindo lá de agosto, setembro, é o momento perfeito para a gente fazer a observação de desmatamento. Mas logo, logo, entrando no período de chuva, novembro, dezembro, a gente tem uma cobertura bastante intensa, que agora vai começar a diminuir. Esse ano resistiu um pouco mais, era para a gente ter pouco mais de capacidade de observação dentro do Pará já em abril, não tivemos. E aqui estão as localizações dos eventos. E por isso que a gente encontrou bastante coisa em Rondônia, nesse período. Aqui ela está muito dublada, lá também acumula essa capacidade de observação todinha no momento. Então, uma coisa que é importante ser entendida a respeito do DT, um desmatamento de, por exemplo, de abril, não quer dizer que o desmatamento ocorreu em abril, ele foi detectado em abril. Muitas vezes a gente passou quase um semestre sem capacidade de observação sobre essa área. Quando abre, dá como se fosse um descarrego ali em cima. E, finalmente, aqui o andamento do desmatamento, ano a ano, tá? Tem os três anos, o ano atual, os dois últimos anos, e acompanhado da presença de nuvens representada por essas retas aqui, por essas curvas. Então, a gente está vindo aqui, chegamos até abril. Nesses últimos dois meses, ao longo, comparando os três anos, a gente tem uma certa redução percebida, tá? E, é... Mas, ao mesmo tempo, muitas dessas variações aqui ainda são em função da quantidade de nuvens, mas, principalmente, da localização dessas nuvens ao longo do ano. Então, esses são os resultados que nós conseguimos até abril. Esse trabalho continua. Nós já entregamos o resultado de maio, começou já. Isso aqui, simplesmente, não para. Você viu isso que nem padaria. Bom, obrigado. O doutor Jorge vai passar uma leitura, uma avaliação mais sob a ótica, realmente, né? De... do desmatamento. Aqui, então, a gente sempre gosta de mostrar esse comparativo entre o mesmo mês do ano anterior, né? Aqui, essa é a apresentação que os senhores têm aí impressa. Aqui, então, os dados que acabaram de ser apresentados pelo Dalton, do INPE, mostram queda, né? Em relação às detecções realizadas nos mesmos meses de março e abril do ano passado, então, de 60 para 28 e de 233 para 147. Uma queda de 53% no mês de março. Isso é área detectada, não é necessariamente desmatada. Isso é uma diferença que, como acabou de ser explicado, pode ser uma degradação por uso do fogo ou pode ser um desmatamento a corte raso. A degradação tem outros motivos também, que pode ser uma extração seletiva. Então, isso não é necessariamente desmatamento. Isso é detecção de alertas para fiscalização. Então, a quantidade de detecções, ela... houve queda e houve queda nos dois meses de março e abril. Inclusive, comparando com o ano retrasado, esses dados dos meses de março e abril apresentam quedas, né? Então, em verde é a linha 2010-2011, em azul 2011-2012 e em amarelo 2012-2013. E um dado muito positivo também é que a cobertura de nuvens, comparada aos anos anteriores, ela está mais dissipada, ou seja, mais aberta. Nós estamos enxergando mais e, mesmo assim, as detecções estão menores do que em anos anteriores. Aqui, então, a disposição das detecções para o mês de março, aqui para o mês de abril e um acumulado desde o mês de agosto. Esses pontos vermelhos, eles estão exagerados para facilitar a visualização, mas a gente consegue perceber, né? Uma certa concentração na região norte de Rondônia, alguma coisa lá em Roraima e uma pulverização aqui na região do Mato Grosso. Até o final do mês de abril, foram detectados 2.256 polígonos, que podem ser degradação ou desmatamento. A média do tamanho dos polígonos foi de 83 hectares e o maior polígono detectado até o presente momento, ao contrário até do que foi veiculado recentemente na mídia. O maior polígono detectado foi de 2.218 hectares. Aqui, os dados por estado. Então, os dois principais estados, isso é também um ponto muito positivo, que sempre contribuíram para o maior número de detecções, que são Mato Grosso e Pará, apresentam uma queda de 21% no Mato Grosso e 30% no Pará, se comparados esses períodos acumulados. No gráfico de barras em verde, então, o período de 1º de agosto de 2011 a 30 de abril de 2012 e no período em vermelho, o período de 1º de agosto de 2012 a 30 de abril de 2013. Os demais estados aqui apresentam ainda um aumento que, comparado, por exemplo, ao estado do Pará, em números absolutos, acaba sendo um pouco menor a quantidade de detecções. Aqui, então, o acumulado total de agosto a abril. Então, nós temos, para o período atual, 1.870 km² de detecção, o que apresenta um aumento de 15% em relação ao mesmo período do ano anterior, mas apresenta uma redução de poucos quilômetros quadrados em relação ao período retrasado, ou seja, 2010 a 2011. Prestem atenção nesse 15%, que o gráfico seguinte, eu vou mostrar ele de uma outra forma. Então, o período acumulado, comparando-se, todo o período acumulado de agosto a abril, em abril, nós temos um aumento de 15%. No entanto, esse aumento, ou essa diferença, ela vem sendo reduzida. Como já foi falado em coletivas anteriores, o mês de agosto houve uma detecção muito grande, a gente percebe ali um aumento de 220% do mês de agosto deste ano, ou melhor, do ano de 2012, comparado com o agosto de 2011. Portanto, um aumento muito grande no mês de agosto. Esse próximo dado em setembro, na verdade, representa o acumulado agosto mais setembro, comparado com o agosto mais setembro do período anterior. Já mostra um aumento de 92% deste período em relação ao período anterior. Então, a gente percebe que essa diferença entre o período atual e o período anterior, ela vem caindo. Nós ainda estamos 15% acima da quantidade de detecções, do período atual com o período anterior. Porém, essa diferença, nós percebemos que ela vem caindo constantemente e queremos crer que até o final do período pródes, que a gente chama, que é a final de julho, essa diferença caia ainda mais. Aqui, eu gostaria de passar a palavra, então, para o diretor de Proteção Ambiental. Não sei se quer voltar no gráfico anterior, Luciano. Eu queria fazer um comentário sobre esse gráfico, porque a gente vem observando, toda vez que a gente anuncia o resultado do desmatamento, se fala, se aumentou tantos por cento, se diminuiu tantos por cento. O que a gente tem, na realidade, é um repique em agosto. Desse repique de agosto, ele vem sendo descontado mês a mês com as ações do Ibama no campo. Então, nós estamos no limite aqui de 15%. E lembrando que agosto tem uma boa contaminação de degradação florestal. Então, o cenário ainda está muito promissor para a gente conseguir ganhar o desmatamento ainda no mês de julho. Bom, aqui o resultado da nossa fiscalização ambiental, autuações e embargos. As nossas multas são 3.547 autos de infração, que totalizaram 1 bilhão e 584 milhões de reais. E um aumento da área embargada em relação à última audiência que nós fizemos aqui, saltou aqui para 213.805 hectares de áreas embargadas. Isso significa que essas áreas estão no site do Ibama, na área do monitoramento de áreas embargadas. E o mercado consulta esse site. Então, ninguém que esteja no site do Ibama com a área embargada pode comercializar dessas áreas para ninguém. E o mercado, ele já adotou o nosso site como a lista negra dos CPFs, entendeu, que tem, que cometem ilegalidade ambiental. E com isso, o próprio mercado evita de comercializar com essas pessoas que estão no site. aqui a nossa estratégia de descapitalização, né? Então, a gente aumentamos ali o número de tratores, já estamos com 118 tratores apreendidos. Aprendemos mais caminhões, 67, né? Mantivemos aqui praticamente estável a questão da madeira apreendida, a questão da madeira em tora, que estava sendo extraída fora do período da safra, sendo extraída na chuva. Há uma tendência de que essa atividade reduziu bastante, principalmente no estado do Pará. Então, isso se manteve em níveis estáveis. Aqui a disposição da operação. Vocês lembram da última coletiva? Nós colocamos seis operações onda verde em seis áreas críticas que respondem por 77% do desmatamento da Amazônia. Agora vocês estão vendo muitas ondas verdes. E esse é o princípio da onda verde, né? Então, você tinha aqui, você tinha ali em Rondônia, uma onda verde, ela virou duas. Por quê? Porque o desmatamento derivou, você dividiu a equipe no meio e atacou lá. Você tinha uma aqui no Mato Grosso e uma aqui na região de Sinop. Essa uma de Sinop virou duas, quatro, seis, viraram sete ondas verdes. Então, nós distribuímos, o desmatamento correu para cá, nós fracionamos as equipes e fizemos pressão em cima dos municípios que mais desmatam no estado do Mato Grosso. Da mesma forma, no Pará, eram uma aqui e uma aqui, elas viraram cinco operações, dividindo o pessoal para fazer face à variação do desmatamento. Eu chamo a atenção por conta de que essa não é uma operação fixa, é uma operação que abre, ela abre, se multiplica e ela se encorpa, ela acompanha o desmatamento para onde ele está indo. Vamos lá. Aqui é aquilo que a gente falou daquele dado de agosto. Quando a gente olha aquele gráfico que o Jorge mostrou, lá agosto, lá em cima, depois vem descendo, aquele agosto contamina o resultado em cima da degradação. Então, fizemos a qualificação, conseguimos com a fiscalização encostar em mais de 50% dos polígonos detectados, e desses polígonos nós temos que 65% são corte raso. Então, 65% deverão fazer parte do novo PRODES no mês de julho. Então, tem aí um componente de degradação, igual o Douto do INPE colocou muito bem, que a gente tem que levar em consideração, por isso que o DT não é um instrumento de medida de desmatamento, e sim um instrumento de detecção para o auxílio da fiscalização. Vamos lá. Aqui algumas operações de destaque dentro da Onda Verde, nesse período. Nós fizemos uma apreensão de 1.200 toneladas de soja lá em Novo Biratã. Essa soja ainda não está destinada, estamos procurando uma entidade, um órgão para a gente possa dar uma destinação. Fizemos uma apreensão aqui de arroz, de 584 toneladas de arroz em Bras Norte. Esse caminhão que vocês estão vendo sendo carregado foi apreendido. Essa máquina que está jogando a soja ali dentro foi apreendida, as colheitadeiras foram apreendidas. O caminhão já levou a soja para a Prefeitura de Bras Norte. A soja foi doada à Prefeitura, o arroz foi doado à Prefeitura, que incorporou esse arroz na merenda escolar do município. Aqui a gente tem, continua a estratégia dos tratores pintados, prendemos mais um trator camuflado em Novo Progresso. Vocês veem bem aqui, a parte de baixo é amarela, eles pintam de verde para poderem desmatar se escondendo na mata. Aqui nós fizemos uma operação forte em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, lá no sul do Amazonas, nos municípios de Humaitá, Apuí, no quilombo 180. Nós conseguimos embargar 18 serrarias. Ali existe um problema que as serrarias, elas são licenciadas pelo Estado e trabalham sem um plano de suprimento. Então, não tem o plano de suprimento dos planos de manejo que devem dar suporte àquela produção. E muitas delas puxam a madeira da terra indígena. Então, nós embargamos essas serrarias, fizemos 56 autos de infração e aplicamos 37 milhões de multas lá no sul do Amazonas. Aqui uma novidade para os amigos da imprensa. A gente tem tido uma trabalheira danada para atender a imprensa e a pesquisadores, a universidade, em relação aos autos de infração do Ibama. Essa é a nova interface que está no nosso site. Nós acabamos de lançar da consulta aos embargos e aos autos de infração do Ibama. Então, a partir de agora, qualquer um, se quiser ver os embargos, clica lá em embargos, vai conseguir ver todos os embargos. Se quiser ver autos de infração, todos estão disponíveis na internet para consulta. Você não precisa se preocupar em ligar aqui para as compras, pedir o dado, que o dado está à disposição. Dizer para a imprensa que algumas vezes a gente chega no nosso site, tira alguma coisa para voltar com ela melhorada. A gente está numa busca constante de melhorar a nossa apresentação para a sociedade, o nosso trabalho para a sociedade, melhorando a nossa interface na internet. Esse é um exemplo. E outros virão. Então, se a gente tirar alguma coisa, não significa que a gente não quer dar uma informação à imprensa. A imprensa pode ligar para a gente que a gente vai dar a mesma informação que ele está procurando, enquanto a gente melhora as nossas interfaces para melhor atender a questão da transparência. E aí, esse aí é o nosso trabalho. Os nossos parceiros que estão atuando junto aí, lembrar da Força Nacional de Segurança que está com a gente, da Rodoviária Federal e do CIPAM, que está trabalhando conosco aí na inteligência. É isso. Muito obrigado. E a gente abre agora, então, para perguntas. Por favor. Os dados que vocês mostram são de possíveis focos, de possíveis áreas que possam vir a ser desmatamento. Existe uma proporção que a gente possa colocar, por exemplo, houveram 3 mil focos. Desses 3 mil, 50%, 30%? Ou é muito variável, de acordo com o mês, de acordo com o ano? Aqui, na verdade, tem uma parte da resposta à sua pergunta. Não é a resposta total, porque dos 2.268 polígonos detectados, nós conseguimos fazer a vistoria de 1.217. Então, a proporção desses 1.217 vistoriados é essa apresentada nesse gráfico. 65% disso foi realmente desmatamento, desses 1.217 visitados. No entanto, 10% é um falso positivo, um problema às vezes do satélite, alguma interferência atmosférica. 20% é degradação por uso de fogo e 5% é degradação por uso florestal. Então, desmatamento mesmo, estrito de senso, como a gente conhece, 65% desses que foram visitados. Não sei se o Dalton quer complementar. Só reforçar uma coisa, que isso não se aplica, assim, se você pegar, por exemplo, para essa proporção de diferença entre o ano passado e esse ano, e jogar 65% e aplicar isso aí em seu número do PROJ, essa conta não funciona, principalmente por causa do tamanho mínimo de mapeamento desse sistema, que é 25 hectares, e do outro, que é de 6 hectares. Entre 6 e 25, dá mais ou menos 60% do desmatamento total. Ou seja, a gente só está observando aí os grandes eventos. O desmatamento pequenininho, que é o que, hoje em dia, é o que realmente carrega o desmatamento para cima ou para baixo ao longo do ano, a gente simplesmente não está observando. Ele está menor do que a capacidade de observação desse sistema. Pegando o PROJ, que é um mapeamento que tem polígonos de 6 hectares para cima, porque lá também tem sua limitação de área mínima. E, quando a gente faz a distribuição de tamanho desse polígonos, os menores de 25 hectares, que não são observados aí, compõem 60% do total. Esse que é o problema. Além do mais, a relação de área entre mapeado com esse sensor, com moldes, e mapeado com o sensor LandSat, depois, ela é muito boa, acima de 100 hectares. Então, entre 25 e 100 hectares, a relação vai de relação nenhuma. Eu posso errar para cima ou para baixo o tamanho do polígono. Até quando chega a 100 hectares, eu estou com uma aproximação boa da área dele. Só que esses maores de 100 hectares são só 10%. Então, como indicador de área, ele é paupérrimo, ele não serve. Melhor ferrar o PRODES para ter realmente um número que dê o desmatamento. O TVNBR, Voz do Brasil, foi mencionado que esse sistema, que esse levantamento, ele dá suporte à fiscalização. Como é que essa fiscalização atua com base nesses dados? Esse polígono chega no Centro de Monitoramento Ambiental do Ibama, que dá uma refinada nesse polígono no mesmo dia, e ele é colocado nas bases das nossas operações para os coordenadores. Cada base de operação tem um profissional de geoprocessamento. Esse profissional recebe o polígono, coloca dentro do roteiro de voo das nossas aeronaves, do roteiro das equipes terrestres. Aí nós vamos ao local do desmatamento. Chegando lá, se o desmatamento realmente for um desmatamento, nós procuramos identificar o infrator, fazer a autuação da área, fazer o embargo da área, e caso o autor esteja presente no local, ele será conduzido à delegacia de polícia para apuração do criminal dos seus atos. Eu só complementando para ficar bem claro, associado a esse polígono existe uma coordenada geográfica, então todas as equipes de campo utilizam o GPS, e às vezes com viaturas ou por meio do helicóptero, se chega exatamente no ponto onde o INPE nos indicou que pode estar acontecendo um desmatamento ou uma degradação. Eu sou a Manaíra Lacerda, do Canal do Boi. Queria saber do presidente do IBAMA o seguinte, qual é a avaliação que o Instituto faz de todo esse processo que vocês estão fazendo aqui? Como é que o IBAMA avalia a eficácia desse método para realmente diminuir o desmatamento no país? Na realidade, nós temos uma avaliação positiva, esse método tem evoluído, acho que quem tem acompanhado todo o processo de monitoramento, de fiscalização, tem observado um aperfeiçoamento na nossa metodologia, e não só isso, acho que nós temos uma série de ferramentas que estão em aprimoramento hoje no IBAMA, que vocês vão ter agora, em curto prazo, vamos começar a ter ciência de melhorias, que nós vamos ter em outras ferramentas, no sentido de fazer esse processo um processo não só da presença da fiscalização em campo, mas também de todo um uso mais intenso de inteligência. Cada vez mais a inteligência vai ser fundamental no combate aos ilícitos, e também nesse caso específico, no combate ao desmatamento. O que a gente está vendo aqui é uma ferramenta específica, uma ferramenta de alerta para fiscalização, e que ela alimenta uma série de processos e procedimentos nossos que procuram coibir esse tipo de ilícito. Acho que uma das ferramentas que nós trouxemos hoje aqui com uma melhoria foi essa justamente da lista de áreas embargadas, onde você tem hoje um acesso muito mais fácil e otimizado, e que separa quem está na legalidade, claramente, quem está na legalidade, de quem está ilegal. Lia Kunzler, da TV Brasil, eu gostaria de saber, a partir desses dados, há uma manutenção de política em relação ao desmatamento, ou se observa a necessidade de algum outro tipo de ação para coibir o desmatamento no Brasil? Bom, na realidade, nós estamos em um contínuo aprimoramento, e nós vamos ter agora uma ferramenta que vai começar a ser implementada nacionalmente, que é o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. O IBAMA tem a responsabilidade de organizar o sistema, ela vai ser uma ferramenta importantíssima para que a gente organize toda essa base do território, e dos imóveis, e como está a situação de legalidade, de regularidade nesses imóveis. E nós teremos também, logo, logo, todo um processo de integração da autorização de supressão de vegetação também. Porque a gente considera que tudo aqui foi apresentado, no caso aqui é o DETER, né? Então, o Daltron já falou da dificuldade que a gente tem de trabalhar com a questão dos números, né? A questão da magnitude. Mas quando você vai, por exemplo, o PROTES, que é uma base bem mais estruturada sob o aspecto do que é desmatamento, você começa a ter também o desmatamento, que é o desmatamento legalizado. Então, você dentro do PROTES hoje, ali, você pode, você com certeza tem corte raso, que foi corte raso que foi autorizado. Só que nós não estamos computando aqui, porque nós não temos ainda uma integração nacional de o que está sendo autorizado. Vocês têm uma ideia? O IBAMA, vamos dizer, em 2012, autorizou 20 km² de supressão de vegetação. Quer dizer, das autorizações que ele deu para empreendimentos na Amazônia, é 20 km². Isso é menos de 1%. Mas a grande parte das autorizações de supressão de vegetação são estaduais. Nós não temos esses números ainda. Então, na realidade, nós estamos trabalhando uma série de estratégias, procedimentos, sistemas, que vão começar a integrar uma série de informações no nível nacional. E isso vai dar a nossa qualificação para enfrentar de uma forma muito mais, vamos dizer assim, adequada esse desafio de conter o desmatamento e também dialogar com a própria legalidade da autorização de expressão de vegetação na Amazônia, que nem tudo que é desmatado é ilegal. Tem parte disso aí que também é legal, embora a gente considere tudo hoje ilegal. Oi, eu sou a Natália do Greenpeace. Eu queria saber quantas autuações e embargos, a qual período elas se referem? Porque aqui não está dizendo. Eles se referem a agosto do ano passado até abril deste ano. Uma pergunta é, vocês falaram que o Pará é um dos estados que mais desmatam e também foi um dos que mais apresentou nuvens, então teve menos detecção. Queria saber, na opinião de vocês, qual que é o impacto, qual que é a implicação da falta do Pará nesses dados? Porque poderia ser mais do que 15%. O que a gente está esperando é, nós temos a Operação Onda Verde colocada nas áreas mais críticas do estado do Pará, igual eu mostrei ali. Nós estamos na BR-163, nós estamos na Transamazônica em dois pontos, já multiplicamos para cinco pontos e estamos acompanhando de perto. O desmatamento ali se dá nos eixos das rodovias. Então, as aeronaves voam todos os dias, decolam, patrulham a área, e o que a gente está encontrando, a gente está autuando. Acreditamos que com a abertura das nuvens no estado do Pará, a gente não vai receber, assim, um alto impacto de desmatamento, em virtude da presença, diferentemente dos outros anos, nós não saímos do campo em dezembro. Nós atravessamos e ficamos janeiro, fevereiro, estamos direto lá no campo. Do mesmo jeito que o Mato Grosso abriu e não explodiu, a gente acredita que também não deverá explodir no estado do Pará. É o que a gente espera, né, para que tudo dê certo. Oi. É, André, do Valor Econômico. Olhando os dados aqui, Valnei, tem uma comparação de 2010 e 2011 que mostra uma queda de 15%, que é o que acabou de ganhar. Quer dizer, se você olha, se o de um período. Dá mais ou menos isso daí. Praticamente, a gente fez esse movimento aqui. Eu queria que você me falasse um pouquinho, então, por que a situação melhorou. Se é um reflexo da pesquisa, talvez, que ampliou a área que ela conseguiu detectar, eu não sei. Ou seja, a gente teve uma maior área de desmatamento. O que nos permite? Porque, olhando esse gráfico, parece que a gente voltou a um nível um pouco mais complicado do que o do ano passado. Então, por que que melhorou? É isso que eu queria entender. Repara, esse aqui. Nós estamos vivendo, falando de um período, agosto, abril, o tempo todo, na comparação. É o ano que vai ser integrado o PRODES, daqui a pouco. Júlio, agosto, a gente começa já a fazer o PRODES 2013. Em agosto, a gente teve uma quantidade muito grande de áreas de degradação. Essa degradação pode virar desmatamento ou não, depois. Mas, para o DT, ele, uma vez entrou como um alerta, a gente mascara aquilo. Aquilo fica contabilizado como se fosse desmatamento ou degradação, sem a gente resolver. Parte disso aí não vai ser desmatado. A gente tem percebido muito, muito processo assim... Desmatado? Ou seja, houve uma exploração madeireira. No momento da colheita, de algumas explorações tradicionais, sem ser a exploração de baixo impacto. Existe uma de baixo impacto, porque a gente não percebe nas imagens. Mas as tradicionais, no momento da colheita, e agosto é bem momento da colheita, aparecem grandes áreas. É que nem na minha apresentação eu mostrei lá uma área de degradação. Isso aqui, quando a gente vai em campo, esse aqui é o caso aqui de uma área que houve essa exploração e queimou. Então você vê as árvores secas aqui, as árvores mortas e uma vegetação secundária está vindo. Tecnicamente, isso aí não é um desmatamento ainda. Porque, por exemplo, para a contabilidade de emissões de carbono, etc., você tem que considerar só a conversão mesmo completa. Viu a floresta, passou a ter um outro uso. Mas, no entanto, isso aqui é um precursor de desmatamento e a gente aponta para o IBAMA também. Então, esse dado de agosto, a gente pegou mais da metade, foi de degradação. E foi muita coisa. Então dá aquele número inflado de agosto. E de lá para cá, esse número só fez diminuir. E a gente voltou à proporção normal, que é de 60% a 70% de corte errado nas detecções. Então, não dá para dizer que a gente está, que houve um 2011 alto, um 2012 baixo, um 2013 promete alto de novo, não. Esse 2013 ainda está sendo muito inflado por esse dado de agosto. E esse dado de agosto, boa parte dele, maior parte dele, foi de degradação. Se essa degradação vai virar desmatamento ou não, a gente não sabe, porque ela já está incorporada na máscara. Uma vez que a gente aponta para eles uma área detectada, a gente não aponta ela de novo. Ela fica guardada até a gente chegar no PRODES. Quando vier o PRODES, a gente cruza um com o outro. Então vai ter detecção confirmada e detecção que ficou só a degradação, mas não se converteu em desmatamento. Essas daí são tiradas do PRODES e a gente começa a entregar de novo as áreas de detecção do DT. Então, por exemplo, num ano, uma área pode ser apontada como de degradação. Depois, ela não se confirma como desmatamento do PRODES. Ela sai da nossa máscara de exclusão de observação. Aí, se ela aparecer de novo como degradação, a gente aponta de novo. Porque é para eles ficarem também sendo informados de que aquela degradação não está... Ela está ainda sob pressão. E se ela estiver aberta daquele jeito como está ali, está sujeita a fogo de novo. E, às vezes, de novo, de novo. Esse é o caminho que a gente está apontando, que é também um caminho que, em última análise, pode levar a um desmatamento. Mas a gente não pode chamar aquela área lá, apesar de ter uma degradação muito forte da estrutura florestal, de chamar de desmatamento. Agosto é seco. Agosto é seco. Agosto, setembro... Por que vocês estão pegando... Ah, não. Porque a gente tem um ano. Existe um ano PRODES. É uma convenção. A janela de observação... Você viu ali nas coberturas de nuvens? Eu acho que é para cá. Não, para cá, estou abaixo. Aqui. Está vindo de agosto ali. Agosto, a Amazônia é praticamente toda limpa. Isso vem, na realidade, só tem nove meses aí. Mas julho e agosto são os melhores momentos para a gente observar. Então, desse jeito, a gente tem uma chance... Só vou ter que ilustrar uma coisa aqui para vocês. O dado do MOLDES, ele cobra uma faixa que vai... Por exemplo, se ele pega essa pontinha aqui, ele vem até aqui. No mesmo dia. São 2.200 quilômetros. Dá um palmo meu aqui, assim. Marca um palmo. O dado do Landsat não. É um dedo aqui. 180 quilômetros. Então, esses 180 quilômetros, ele cobre tudo em 16 dias. Isso aqui é 30 observações por mês. Para poder limpar essas nuvens todas. Então, a melhor chance que a gente tem de observação, e mesmo assim a gente continua com uns 15% de nuvem, é na janela julho e agosto. E aí, então, a gente tem um dia... E todos os dados vão ser depois normalizados para como se fosse no dia 1º de agosto, levando em conta uns padrões, umas premissas sobre como o desmatamento anda durante a estação seca. Então, aí tem o que a gente chama de ano prótese. Começa 1º de agosto, termina 31 de julho. É por isso que a gente tem essa convenção. Eu queria só fazer uma... Só fazer uma complementação. Não é porque é degradação ou corte seletivo que isso não vai ser fiscalizado. Isso é uma diferença que a gente tem que deixar bem clara. Isso também é um crime ambiental se não estiver devidamente autorizado. Então, passível de sofrer uma multa e um embargo. Então, a chance de uma área degradada realmente virar um desmatamento, quando a fiscalização já fez a sua operação lá e embargou aquela área e multou, é ainda menor. E a chance daquela vegetação regenerar, por ser só uma degradação, é muito maior. Sérgio Pastor, da Rádio Tupi. Eu queria só que vocês... Uma dúvida que surgiu aqui. Se existe alguma parceria do IBAMA, no caso, os seringueiros, os defensores da natureza, se eles procuram vocês, se existe alguma parceria? E no caso, como é identificado? Quando é identificada alguma irregularidade, como é que é o procedimento? Olha, a parceria que a gente tem é pelas denúncias, né? Então, no nosso Linha Verde, no 0800-618080, a gente recebe as denúncias. E a gente sempre que pode estar falando na imprensa, pedindo a agricultura familiar da Amazônia, principalmente a agricultura familiar, que comunique, principalmente na época que nós estamos com as nuvens cobrindo o território, que comunique em qualquer invasão das suas áreas, qualquer ataque a essas áreas, por parte de desmatadores ilegais. Então, essas denúncias chegam até a gente, e a gente vai e apura. Mas uma parceria formal, assim, não temos, assim, com a agricultura familiar. Não, ele está lembrando um programa, nós tínhamos o programa Agente Ambiental Voluntário, né? Esse foi um programa que a gente criou, trazendo as comunidades que estão diretamente afetadas no problema do desmatamento, a participarem como guardiões daqueles territórios. Ocorre que alguns problemas ocorreram com alguns desvios de conduta de alguns dos nossos agentes ambientais voluntários, e a gente está transformando esse programa no programa Verde Novo. Então, é um programa que a gente vai trabalhar as comunidades diretamente afetadas, seja dentro de reservas extrativistas, da agricultura familiar, dos assentamentos, para que a gente possa trabalhar nesse mesmo contexto, mas sem permitir que ocorra um desvio de conduta, tipo os agentes estarem dando carteirado como se fossem do Ibama, isso aí não é possível. O programa deverá entrar aí daqui a um, dois meses no máximo, esse programa vai voltar a funcionar dentro dos novos modos definidos pela presidência do Ibama. Eu acho muito importante a gente ter essa noção, que o que mede desmatamento é o PRODES, e que a gente tem que tomar um cuidado quando se faz essas avaliações. Então, se você somar o ano de 2011 com 2012 com 2009 do DETER, você não pode somar DETER. O PRODES você pode somar, agora o DETER não. Então, você pode ter no DETER, por exemplo, um ano teve dado DETER, não entrou no PRODES, o ano que vem pode voltar novamente no DETER, porque ele é degradação. E para a fiscalização, nós não vamos fiscalizar só corte raso, nós vamos fiscalizar qualquer tipo de degradação. Então, essa lógica é a lógica do DETER, que é diferenciada da lógica do PRODES, que é a de medir realmente a mudança de uso do solo. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso para não fazer muita matemática, mas saber trabalhar de uma forma qualitativa com esses dados, que são extremamente importantes para que a gente possa manter essa estratégia de combate ao desmatamento da Amazônia. Você assistiu a reapresentação do balanço divulgado pelo IBAMA sobre os alertas para a fiscalização do desmatamento da Amazônia. Os dados são levantados pelo INPE e analisados pela equipe de monitoramento do IBAMA. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto